Olá, eu sou o Thales! Depois de serem derrotados e praticamente humilhados por Kang, o Conquistador, Tony Stark percebeu que todas as coisas que ele criou para ajudar o mundo não estão sendo suficientes para cumprir o seu propósito e ele precisa tomar as rédeas da situação. Vemos que o Homem de Ferro chegou em uma manhã comum para conversar com o Capitão América, que ficou em choque pois Tony Stark nunca acorda tão cedo. O homem, na verdade, não dormiu. Ele não consegue parar de pensar em todas as coisas que estão acontecendo com o mundo e também gostaria de saber como o mundo vai se lembrar dele depois que o Homem partir. Eles têm enfrentado coisas cada vez mais poderosas, como o próprio Kang, o Conquistador, e ele está começando a perder as esperanças. O que o assusta além disso é o fato de não saber o que será do mundo depois que ele perder a vida. Abruptamente tudo começa a tremer e pedras aparecem voando pelos céus. É desse tipo de coisa que eu estava falando. Vendo o problema, Capitão América já convoca os outros Vingadores. As pedras estão voando ao redor de toda a cidade de Nova York e as pessoas ficam em choque ao vê-las. Elas estão indo para a torre das Indústrias Stark. E assim que a maior delas chega, os Vingadores já estavam lá para recebê-la. Tony se pergunta por que é sempre com o prédio dele que acontecem essas coisas. Do nada, uma figura sinistra aparece por trás de uma daquelas pedras. Ele se apresenta como Terax, o Arauto do Devorador, e manda todos se prepararem para o fim do mundo, pois Galactus está com fome. Tony Stark não está nem aí para o que ele está falando e parte para cima dele para tentar derrotá-lo logo de cara. Ele, entretanto, é recebido por uma pancada tão poderosa que o faz atravessar os prédios à sua frente e ir parar no mar. Capitão América manda os outros Vingadores partirem para cima desse Terax. Porém, vemos que a primeira onda de super-heróis também é facilmente repelida por ele, que não perde tempo, e começa a puxar diversas pedras e metais ao redor do prédio do Tony Stark. Ninguém entende o que ele está fazendo, e o Capitão América diz que o que quer que seja, ele irá se arrepender. Terax está simplesmente ignorando todo mundo. Thor quer partir para cima dele para derrotá-lo logo de vez também, mas Capitão América fala que Terax acabou de derrotar a todos sem dificuldade. Eles precisam de um plano. O Homem de Ferro finalmente voltou e diz que o Capitão está certo. Aquela não foi a melhor ideia que ele já teve indo atacar o Terax daquele jeito, e seu computador mostra que esse vilão está demonstrando padrões de energia que ele nunca viu em sua vida. Parece algum tipo de força cósmica. E isso não é o pior. Ele também está recebendo uma ligação da SHIELD. Terax não veio sozinho para o planeta. Nesse momento, outros como ele estão reunindo materiais e construindo prédios em lugares diferentes ao redor do mundo inteiro. Um deles está em algum lugar com muita neve. Outro está fazendo um prédio no meio do oceano. Outro parece estar fazendo no meio de um vulcão. E ele tem o corpo todo pegando fogo. Tony Stark completa dizendo que isso não é tudo. O que quer que seja que eles estão fazendo, eles querem que os Vingadores estejam ali. O planeta Terra está completamente coberto por essas pedras. Tony Stark mostrou tudo isso lá de dentro do quartel-general para os outros Vingadores. Até que, abruptamente, o Visão chama sua atenção, pois algo está acontecendo. Alguma coisa gigantesca está se aproximando do planeta Terra e abrindo caminho no meio das pedras. Em choque com a situação, Thor diz que aquela é algum tipo de nave. E a Vespa complementa. Se for uma nave, é a maior que ela já viu em sua vida. Tony Stark menciona que o Terax disse que o Galactus está chegando. E pergunta se alguém já ouviu falar desse tal Galactus. Por sorte, Capitão América já ouviu falar. E diz que ele é algum tipo de deus do espaço. Ele já destruiu o planeta natal dos Skrulls. Parece que Galactus se alimenta de planetas inteiros. A Vespa mal consegue acreditar no que o Capitão América está dizendo. Algo irá sair de dentro daquela nave e devorar o planeta Terra completamente. Conversando com o Capitão América, Tony Stark diz que é a respeito disso que eles estavam falando. O destino do planeta. Será que os Vingadores são capazes de derrotar uma ameaça desse tamanho? Capitão América tira o corpo fora e fala que quem é o líder é o Tony Stark. O Homem de Ferro então fala que para poder salvar a vida de todos do planeta, eles não podem dar mole. Precisarão de todos os heróis do mundo. O Homem de Ferro entretanto também sabe que nem todos iriam vir se ele pedisse. Mas ninguém recusaria um pedido do próprio Capitão América. Steve Rogers então manda o computador ligar para todos os heróis do mundo e envia uma mensagem para eles. Vemos então uma grande montagem com todos esses super-heróis se reunindo ao redor do planeta Terra. O Quarteto Fantástico, o Hulk, o Wolverine. Todo mundo irá ajudar os Vingadores. Logo, Capitão América, Thor e o Homem de Ferro saem do Quartel General. À frente deles já estão todos os maiores super-heróis do planeta Terra. Capitão América então explica que chamou todos ali naquele momento, pois o fim do mundo está próximo. O trabalho deles será evitar que isso aconteça. Os Arautos de Galactus têm que ser parados. E para fazer isso, já foi determinado os lugares para onde esses super-heróis irão partir. Depois de derrotar todos os Arautos e destruir as máquinas que eles estão construindo, os heróis terão que levar a luta até o próprio Galactus. Essa é uma batalha pela sobrevivência. Todos eles são super-heróis, mas segundo o Capitão América, hoje eles não podem ser apenas super-heróis. Eles têm que ser Vingadores. Acompanhamos então o time dos Vingadores liderado pelo Homem de Ferro que está tentando invadir a própria nave do Galactus. Por sorte, um deles tem um objeto letal muito diferente que abre um gigantesco buraco lá na nave do Galactus. Eles não precisam procurar uma porta. Afinal, o que o Galactus vai fazer? Devorar todo mundo duas vezes? Terra que estava lá todo distraídão terminando sua construção até que foi acertado pelas costas por um dos heróis. Ele cai gritando de susto. Homem-Aranha logo pula nas costas dele e começa o ataque. Capitão América aparece logo em seguida e os heróis vão tentar distraí-lo enquanto o máquina de combate tenta destruir o prédio que ele estava construindo. Só que infelizmente depois de tentar atacar o prédio, Terrax utilizou as pedras para defender a construção e depois arremessou todas contra as costas do máquina de combate. Aquele arauto que tem o corpo pegando fogo recebeu a visita do próprio Hulk e de outros Vingadores, como o Pantera Negra. Todos partem para cima daquele arauto que dispara fogo contra o Hulk, mas vendo que não podia vencê-lo daquele jeito, resolveu apelar e tacou um monte de lava nele. Wolverine estava em um combate contra aquele arauto que controla a água e pediu para o Coisa do Quarteto Fantástico arremessá-lo contra ela. Só que assim que tocou no corpo, era feito de água e Wolverine não podia destruí-lo. Diversos heróis também estavam ali para ajudá-lo e em seguida vemos o Thor, que foi combater aquele arauto lá naquele local cheio de neve. Enquanto ele o distraía, os outros super-heróis foram implantar uma bomba no prédio que ele estava construindo. E quando se aproximou daquele arauto, Visão percebeu que ele é completamente construído por energia. Ou seja, nenhum dos arautos está vivo, eles são apenas construtos do Galactus. Mesmo assim, todos eles são muito fortes e vemos que depois de plantar as bombas, os heróis não conseguiram tancar as pancadas e tiveram que correr. Enquanto isso, lá na nave do próprio Galactus, os heróis diziam que aquele corredor nunca iria terminar. Só que Reed Richards, do Coarteto Fantástico, falou que aquele não é um corredor. Eles, na verdade, estão dentro de um dos conduítes da nave, um simples cabo de energia. Galactus é tão grande que dentro de seus cabos cabem diversas pessoas. Depois de um tempo caminhando, eles chegam até uma certa porta. Doutor Sansão a remove e os heróis dão de cara com o próprio Galactus. Reed Richards, utilizando seu computador, faz uma leitura e descobre que ele é um ser construído por pura energia. E essa energia é contida apenas por sua armadura. Tony Stark complementa que seus níveis de energia estão diminuindo. Ele tem que se alimentar de mais energia sempre para continuar sobrevivendo. Um dos heróis, entretanto, cansou de conversa e disparou contra o pé do Galactus. A reação em cadeia destruiu toda a armadura dele. E, em seguida, o próprio Galactus diminuiu de tamanho até o ponto de desaparecer. Parece que os heróis venceram com facilidade. Só que não. Galactus começa a se reconstruir do nada. Um ser feito de pura energia não pode ser destruído com tanta facilidade. Os heróis percebem que estão perdidos e o Galactus já os atinge com descargas de energia direto de seus olhos. Capitão América e seu time ainda estavam combatendo o Terax. E juntos, eles forneciam uma grande batalha para aquele ser. Depois de nocauteá-lo com uma pancada de seu escudo, o Capitão América manda os outros começarem a destruir a construção. Aquele outro que tem o corpo pegando fogo estava lá combatendo aqueles vingadores. E o Homem-Formiga, mesmo gigantesco, não pôde pará-lo, pois queimou sua mão. A Mulher Invisível do Quarteto Fantástico utilizou seus poderes para criar uma espécie de redoma ao redor daquele ar alto. Para tentar extinguir suas chamas pela falta de oxigênio. Só que ele era poderoso demais e ela não conseguiu segurar por muito tempo. Isso, entretanto, foi o suficiente para dar uma enfraquecida nele. E o Hulk chegou, cheio de ódio. Com seu Thunderclap, ele criou uma onda de choque tão forte que apagou aquele ar alto. Graças a isso, um dos super-heróis pôde disparar sua bazuca contra aquele prédio e começou a destruição. Tudo que o ar alto construiu estava vindo abaixo. E ao mesmo tempo, o tocha humana combatia aquele ar alto feito de água. Ele conseguiu comprar tempo suficiente para a Vespa entrar no corpo dele e aumentar de tamanho, fazendo-o se desfazer. Em seguida, o Gavião Arqueiro utilizou suas flechas para atingir os pontos específicos do prédio e destruí-lo também. Thor estava combatendo aquele outro ar alto feito de ar. E o atingiu com um trovão tão poderoso que o fez cair. E o Visão terminou de eliminá-lo com seus poderes. As bombas que eles implantaram chegaram na contagem regressiva e todo o prédio foi destruído. Galactus observava dentro de sua nave que todas as construções haviam sido destruídas e ficou cheio de raiva. Ele tinha que tomar a rédea da situação e teleportou para a superfície do planeta. Em seguida, utilizando seus poderes, ele começou a reconstruir todos aqueles prédios. Os heróis ficaram em choque. Já deu tanto trabalho para destruir. Imagina agora! Todos aqueles prédios começaram a enviar um raio de energia vermelha para o céu. E toda essa energia se concentrou no meio do peito do Galactus. Ao ver o que a criatura fez, Tony Stark entendeu porque ele precisava de seus ar altos. Era para conservar energia. Mas isso não importa agora. Já começou. Galactus está devorando o planeta. Enquanto assistiam Galactus consumir toda a energia do mundo, a Capitã Marvel decidiu que não podia ficar ali apenas observando. E saiu da nave dele para descer o cacete no Galactus. Ela o atingiu com uma pancada tão forte que o fez até andar para trás. Ao mesmo tempo, Reed Richards falava para Tony Stark que aquele não é um vilão que eles possam derrotar. Galactus é uma força da natureza. Mesmo assim, Tony pediu para que ele tentasse inventar alguma coisa para derrotá-lo. Reed Richards então fala que aqueles prédios estão transformando a energia do planeta em antimatéria. E por causa disso, Galactus pode devorá-la. Essas palavras dão uma ideia para o Homem de Ferro. Ele pede para o Jarvis dar uma olhada no computador da nave do Galactus e tentar encontrar o buraco de minhoca que ele utilizou para chegar ao planeta Terra. Reed Richards entende sua ideia, mas diz para Tony Stark que mandar o Galactus de volta através de um buraco de minhoca para outra parte do universo irá apenas atrasá-lo em alguns segundos. Mas o Homem de Ferro explica que não quer mandar o Galactus para nenhum lugar desse universo. Ele quer enviá-lo para a zona negativa. Reed Richards então entende a ideia. Galactus consome a antimatéria e a zona negativa é um lugar cheio de energia antimatéria. Tony Stark, Reed Richards e Hank Pym uma vez construíram um portal para a zona antimatéria e eles agora têm três minutos para construir mais um portal desses. Capitã Marvel ainda tentava combater o Galactus, disparando sua energia contra ele e até o máquina de combate veio ajudar, mas foram os dois derrotados com toda a facilidade. Homem-Aranha fala para o Capitão América que é o fim do mundo e ele está completamente desesperado, mas não entende como o Capitão América não está nervoso. Steve Rogers então explica que é porque ele está ouvindo o barulho do trovão. Nuvens começam a se formar no topo do Galactus e ele é atingido por diversos raios. A pancada foi tão forte que ele ficou em seus joelhos. Logo, o próprio Deus do trovão apareceu, arremessando seu martelo contra o peito do Galactus, fazendo-o cair mais uma vez. Eu sou Thor, o Deus do trovão, filho de Odin e príncipe de Asgard e esse mundo está sob minha proteção. Enquanto ele dizia essas palavras, Capitão América falava para o Homem de Ferro que se ele estiver fazendo alguma coisa tem que se apressar. Nesse momento, o Homem de Ferro e seu time estavam saindo da nave do Galactus e durante a saída, muita energia antimatéria estava saindo lá de dentro, mas eles conseguiram abrir o tal portal para a zona negativa. Tudo começou a ser sugado lá para dentro, inclusive o próprio Galactus. O Homem de Ferro aparece e explica que estão enviando o Galactus para a zona negativa. Ele não fará mais parte desse universo. A criatura atravessa o buraco de minhoca por completo que se fecha logo em seguida, mas ele é feito de energia pura e consegue abrir um caminho de volta para o planeta Terra. Tony Stark parte para cima dele e pede a ajuda do Thor. Com seus trovões e com a energia do Homem de Ferro, os dois atingem o Galactus e conseguem o enviar por completo para dentro da zona antimatéria. Os Vingadores salvaram o dia e estão todos muito felizes. O Homem de Ferro então explica que na zona negativa, Galactus não terá mais que se alimentar de planetas, afinal o universo inteiro lá é cheio de energia antimatéria. Ele se alimentará no universo infinito para sempre. Capitão América então diz para Tony Stark que é assim que o mundo irá se lembrar dos Vingadores, os salvadores do planeta. Obrigado por assistir, até o próximo!